Bem pessoal, aqui a gente tem um Dell Core i7 completo, eu vou mostrar a configuração para vocês. Primeiramente vou colocar aqui um DVD, opa, desculpa dar uma tremida, vou tirar a fonte aqui, testando a bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, mas nesse caso ele está com a bateria nova, aqui está a bateria dele velha, o vídeo eu vou estar fazendo ele com a bateria nova, inclusive ainda nem encheu a bateria, está aqui, está 86%, mas com a bateria nova já vai dar para ter uma ideia da bateria. Então vamos lá para o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador Intel Core i7-2670QM, segunda geração 2.20 com Turbo Boss, 8 GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 240, mais gravador de Blu-ray. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Ele tem câmera embutida, microfone, tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha na bateria, aqui ainda está, olha lá, 85%, uma hora e meia. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. Lembrando que a bateria é nova. E agora vamos testar a internet. Deixa eu abrir aqui outros vídeos. Bem rapidinho mesmo. Agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. Ele está ainda com o plástico aqui original, se tirar fica até mais bonito. Mas eu deixo para mostrar que o teclado dele é novinho. Ainda nem foi tirado o plástico. Então eu vou estar mostrando a parte interna dele, deixa eu aumentar o brilho. A parte interna dele não tem nenhum detalhe. Não está nada diferente do vídeo. Eu falei, só o plástico ali. Na minha opinião, se tirar fica até mais bonito. Mas eu deixo como está original. A parte externa dele também está bem conservada. Tem algumas marcas de uso, dá para ver mais no reflexo, olha lá. Nada que afeta o desempenho. Inclusive essa tampa ela até sai, olha. Essa tampa ela vende várias cores. Dá para o cliente comprar também. Tá? Tem várias cores. Ela é encaixada. E agora vamos ver o que o aparelho tem. Aqui a gente tem USB 3.0, fone de ouvido, gravador de DVD e gravador de Blu-ray. Na frente só tem os alto-falantes aqui embaixo. Aqui leitor de cartão de memória. Entrada SATA, saída HDMI, USB 2.0. Entrada da fonte, saída VGA. USB 3.0, entrada de cabo de rede. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real e consegue comprar antes do pessoal do Facebook. Então é isso pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.